Quer mais problemas? Simples, aqui a gente recebe problema todos os dias e esse é crônico, é mais um crônico, a gente já falou diversas vezes, é sobre os ônibus aqui em Teixeira de Freitas. Quem faz faculdade, sai ali 10, 10h30 ou estuda nos colégios estaduais, ensino médio, que sai do colégio também por volta desse horário, depende do transporte público aqui em Teixeira de Freitas, olha, tem enfrentado também muitos problemas. A gente tem a empresa que tem a concessão do serviço aqui e tem a prefeitura que tem que fiscalizar, junto com a Câmara também, uma fiscalizadora, tem que fiscalizar esse serviço. E vai uma dica aí para a Prefeitura de Teixeira de Freitas, a Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e os vereadores, o serviço não está bom não. É só a gente dar uma assistida na reportagem. A rotina dos estudantes que precisam do transporte coletivo no período noturno não é nada agradável em Teixeira de Freitas. Faltam linhas de ônibus e sobram reclamações sobre o problema. Todos os dias, ao sair da faculdade, nós nos deparamos sempre com um único ônibus lotado e ainda tem que passar na faculdade de FASB e, tipo assim, nós entendemos o ponto de vista do motorista, do cobrador. Às vezes, a necessidade é de abrir a porta do meio. Nós sabemos que essa porta é para o deficiente, para a pessoa. E aí, já houve momentos até que houveram brigas dos passageiros com o motorista e com o cobrador por conta disso, porque não houve conciliamento entre as partes. Por quê? Porque a gente sabe que trabalha o dia todo. A gente trabalha o dia todo, faz faculdade e ainda tem que pagar R$ 2,00 para ir sentado e ainda tem que ir no ônibus lotado e ainda tem que ouvir dizer que foi do motorista e do cobrador. Nós pagamos pelo transporte e a gente não tem o retorno correto como deveria ter sido. Todos os dias a gente trabalha, eu mesmo trabalho o dia todo, saio do trabalho direto para a faculdade. O que acontece? Vem estudo, quando vou sair da faculdade às 10 horas, pego o ônibus de 10 horas. Esse ônibus é super, mega lotado, vai ultrapassando o limite de passageiros. Aí o que acontece? É desgastante tanto para a gente, estudante, quanto para eles mesmos, motorista, cobrador. Vai super lotado, né? E já aconteceu até um fato desagradável semana passada. Eu e uma amiga minha, a gente foi estar tão lotado que a gente ficou na parte da frente do ônibus. Aí quando chegou no nosso ponto, a gente costuma pedir ao cobrador para deixar, a gente paga a passagem e a gente desce pela porta da frente, porque é impossível passar por trás, porque é muita gente. Apesar da grande quantidade de passageiros na porta desta faculdade, o ponto de parada do ônibus fica do outro lado da rodovia. Para atravessar, é preciso disputar espaço com carros e motos e sem nenhum conforto e segurança, os estudantes esperam no escuro e sem nenhum tipo de cobertura. A gente corre risco de ir aqui, muito perigoso. É perigoso carro, é perigoso até assalto aqui. Aqui não tem nem placa, não tem. Não tem nada que é perigoso para a gente. Tinha que tomar devidas providências, colocar um ponto mais próximo do outro lado, para que todos os estudantes pudessem ter segurança. Isso que nós temos que ter é o que nós não estamos tendo neste momento. É o que você vê aí, essa fila aqui. Depois de uma noite inteira de estudos, que para muitos ainda vem precedida de um dia árduo de trabalho, a volta para casa desses estudantes é assim, nada confortável. Eu me sinto lesado, é muito desgastante, muito desconfortável estar passando por esse absurdo aqui, essa super rotação e não teria necessidade nenhuma. Muito pelo contrário, uma empresa que tem o monopólio deveria oferecer total conforto, deveria oferecer todas as linhas disponíveis para os estudantes da faculdade. Com os 37 assentos ocupados, dezenas de pessoas precisam se equilibrar ao ficar de pé com o movimento do ônibus. Uma situação desagradável e até constrangedora. Quando passa por umas três escolas, normalmente vem muito cheio. E o horário também que ele passa é um pouco complicado. Passa só um e a pessoa que perder esse ônibus vai pegar outro e demora muito. E aí, dentro dele, qual é o sentimento? O que você sente? O que passa pela sua cabeça? É, é um sentimento de aperto. Agora, como a senhora também está vendo, é complicado. A gente tem que se manter em pé, porque é complicado. 12 horas e 24 minutos, nós deixamos ali a imagem tremendo. O cinegrafista ali se desdobrando para poder pegar a imagem, na busca pela melhor imagem, para você sentir. Você que, por acaso, não pega ônibus aqui em Teixeira de Freitas, quem pega já está acostumado. Ou não está acostumado, está indignado. Tem que enfrentar. Mas a gente deixou a imagem ali tremendo para você sentir ali a dificuldade que o nosso cinegrafista estava passando aí para fazer a imagem. E é isso aí. Quem enfrenta, quem tem que pegar ônibus todos os dias. Você está em casa, quem estiver em casa ou está no trabalho, sentado no seu sofá, tranquilo, almoçando. Pois é, todos os dias enfrentar uma situação dessa em Teixeira de Freitas. A gente recebe aqui, diariamente, várias reclamações do transporte público de Teixeira de Freitas. Recebe todos os dias. Para a gente chegar a fazer essa reportagem é porque a gente vai acumulando informação, vai acumulando, as pessoas vão nos passando a informação, as reclamações. E aí a gente elabora a reportagem quando já ninguém aguenta mais, precisa fazer, precisa denunciar. Então, quando é o caso ali isolado, a gente não costuma não fazer a reportagem. A gente espera para realmente ver se a situação é grave. A situação é gravíssima. O transporte público de Teixeira de Freitas está na hora de alguém tomar também uma providência. Prefeitura, Câmara, a empresa tem que ser cobrada por um melhor serviço porque são muitas reclamações. O pessoal aí que volta para casa, vai para a faculdade, vai para o colégio, volta para casa, enfrenta todos os dias ônibus cheio, atraso. Por falar em atraso, e aí a gente vai ver que não são só os estudantes. Vamos lá, Dona Terezinha da Urbis, ela disse que está fazendo a reclamação aqui que ontem, dia 13 de novembro, os passageiros da Urbis ficaram na rodoviária velha, que a gente chama o terminal aqui, né? Duas horas e cinco minutos, segundo ela, de seis às oito e cinco da noite, esperando pelo ônibus. Aí a Dona Terezinha da Urbis, nossa telespectadora, ela falou o seguinte, porque esperar uma hora, a gente até espera, já estamos acostumados. Já estão acostumados a esperar uma hora. Agora esperar duas horas e cinco, aí ela disse, isso aí já é demais. Ela disse que ligou para a empresa responsável pelo transporte urbano aqui em Teixeira de Freitas e comunicou isso que ela está comunicando aqui para a gente através do WhatsApp. Ela disse que comunicou a empresa responsável pelo transporte urbano e que tem a concessão desse serviço aqui em Teixeira de Freitas. Como eu disse, é um serviço público que uma empresa particular tem a concessão. Cabe aos órgãos públicos competentes, no caso aí Prefeitura, Câmara, fiscalizar e cobrar. Ou seja, as pessoas têm as chateações, procuram a imprensa, a Prefeitura fica sabendo, a Câmara fica sabendo, tem que passar essa chateação e cobrar um melhor serviço para a empresa que tem essa concessão, que ganha dinheiro a partir dessa concessão. Então, está aí a indignação, muitíssimo obrigado aí Dona Terezinha da Urbis, que ontem está indignada, ela tem total razão, ficou duas horas e cinco minutos esperando para o ônibus aí o pessoal da Urbis aqui em Teixeira de Freitas. E até quando? Nós vamos ficar fazendo reportagens, as pessoas vão ficar reclamando sem que nenhuma providência efetiva seja tomada. Uma coisa certinha, para a gente pelo menos melhorar um pouquinho o serviço. Até quando vai ficar assim? Se alguém tiver uma resposta, o espaço aqui está sempre aberto, viu gente? A casa aqui é nossa. É sempre bom frisar isso. Se alguma autoridade, dono de empresa, quem quiser vir aqui e dar suas explicações, o espaço está sempre aberto. É assim e sempre será assim. Prefeitura, Câmara, quem quiser. Do jeito que o povo reclama, a gente abre espaço também para as autoridades. No caso da empresa de ônibus, nunca fala. Alguém já viu a empresa, alguém da empresa dando entrevista aqui? Eu não lembro, tem tempo já. Se deu, tem bastante tempo. E nós procuramos, a gente tem o compromisso jornalístico de procurar os dois lados. Procuramos aí a empresa de ônibus que ninguém fala, alguém está viajando ou está em uma reunião, é isso. E aí nós que precisamos do serviço de ônibus, vamos continuar aí vivendo esses problemas até a hora que os poderes públicos, no caso, prefeitura de Teixeira de Freitas, Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas, cumpram o seu papel, nós colocamos todos os representantes lá com o nosso voto para isso, que eles cumpram o seu papel de fiscalizar e resolver também esse problema aqui em Teixeira de Freitas. Obrigado.